E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite, sejam bem-vindos ao meu canal, no vídeo de hoje eu trarei com vocês como seria o Atômico X Supremo. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, começando aqui por um assunto polêmico, o Atômico X é mais poderoso que o Alien X? Ó, eu já falei aqui muitas vezes no meu canal que não, que o Atômico X não tem todos os poderes do Alien X, ele é como se fosse um Atômico com poder escósico, entendeu? Ele tem uma pequena alteração ali da realidade e tudo mais, mas não é nada que chegue aos pés do Alien X, entendeu? Muita gente tem, dizendo que não, que ele é mais poderoso que o Alien X, até porque o Derek, ele falou que o Atômico X tem todos os poderes do Alien X, coisa que não faz sentido por causa que o Duncan Roleal, o criador da Amel of Action, ele falou uma vez que o Alien X pode sobreviver a destruição da Timeline, e isso aconteceu na série, o Anakin estava destruindo todo o universo, e o Alien X conseguiu sobreviver a isso, já o Atômico X, ele não conseguiu fazer isso por causa que a bomba relógica da nossa piana estava destruindo ali as Timelines, e o Atômico X não conseguiu sobreviver a essa destruição, então na própria série mostra que ele não pode sobreviver a isso igual ao Alien X, e o Derek vai e fala que ele tem os mesmos poderes do Alien X, não faz sentido isso, entendeu? Então é como é dito no rap do Iron March, o Atômico X, ele está longe da onipotência. Vamos lá, o Alien X Supremo, o Alien X Supremo, ele já teve vídeo aqui no canal, um vídeo completo sobre ele, se você não viu, clicar aí no card, e também tem um complemento necessário sobre o Alien X Supremo no vídeo que eu fiz com o lookzinho, dos aliens que merecem forma suprema, veja esses dois vídeos para você entender o Atômico X Supremo, mas bem, o Atômico X Supremo, o Derek falou como é que ele seria e tudo mais, e assim, tem essa fanata aqui feita pelo Zero, ficou muito brava, viu? Valeu aí o Zero, ele é um animador aqui do Destiny Heroes, ele fez aí, mas não ficou do jeito que o Derek falou, porque o Derek falou que o Atômico X Supremo teria uma radiação tão poderosa que ele teria que ter um traje de contenção igual ao do NRG, para poder conterá-la e tudo mais. Só que esse caso aqui, esse Atômico X Supremo, ele não precisa, entendeu? Por causa que ele tem um controle muito grande da sua radiação, e ele não precisa de uma armadura que tenha as mesmas propriedades do traje de contenção do NRG, entendeu? Mas está aí como seria o Atômico Supremo. Agora, esse aqui também feito pelo Zero, é o Atômico X Supremo. Agora vamos debater um pouco sobre ele. Primeiramente, você vê que ele tem mais olhos, né? Tipo, ele tem olhos nos ombros, que não é que nem o Alien X Supremo, que o Alien X Supremo tem o Bellicus e a Serena nos ombros. Não, aí não é Bellicus e a Serena, já pelo fato de que nem o Atômico X não tem Bellicus e a Serena. Esse é mais um dos motivos que provam que o Atômico X não tem todos os poderes do Alien X, porque o Alien X sendo semi-onipotente, ele tem que ter ali as personalidades para poder ter decisões equilibradas e tudo mais, para poder fazer ações corretas, entendeu? E muita gente fala, ah, semi-onipotente, não sei o quê, é uma coisa que não existe, que não faz sentido, mas existe sim, galera, faz sentido. Eu vou deixar aí na descrição o link para você ver a Wiki da semi-onipotente, para você ter uma explicação mais detalhada do que, como é que ela funciona. Mais uma vez, isso prova que ele não chega ao poder do Alien X. Mas, primeiramente, vamos explicar como é que funcionaria a evolução da fusão. Ó, vocês lembram, né? A explicação que eu dei de como é que funciona a simulação do pior cenário possível. Aí ele vai lá na simulação, né? No pior cenário possível. Ele lá casala com uma Vaxasauriana. Aí nasce do ovo, aí cresce, aí a gente passa a acompanhar a história desse Vaxasauriano, depois que ele cresce, né? Parece que depois de um tempo que o Enormossauro que a gente conhece, ele vai morrer e aí aquele Enormossauro vai seguir, vai conhecer uma Vaxasauriana, vão acasalar, vai nascer o ovo, vai nascendo os Vaxasaurianos com o tempo, vão se adaptando ao pior cenário possível, né? E a simulação força, o código genético vai evoluir. E aí em milhões, depois de milhões de anos, vai ter o Enormossauro Supremo. Mas então, com fusões, poderia acontecer dessa mesma forma? Bem, vamos pegar aqui uma fusão de exemplo. O Enormo Aranha. Ó, nenhum diretor falou se pode ou não ter uma fusão suprema, entendeu? Então a gente tem a liberdade de escolher se poderia sim acontecer ou não. Vamos analisar como é que seria. Bom, o Ben 10.000 teria aí o Super Biom Nitrix. E aí pra fazer esse pior cenário possível, como foi mostrado aí na simulação do Enormossauro, teria que ter outros da mesma espécie pra poder fazer a simulação, fazer toda a reprodução, até chegar na forma suprema. Mas não existem outros Enormoares na natureza, entendeu? Então eu acredito, não é nada confirmado, mas eu acredito que o Super Biom Nitrix teria ali a tecnologia pra poder replicar o Enormo Aranha e assim acontecer da mesma forma ali na simulação, ter a reprodução e tudo mais, assim chegando ao Enormo Aranha Supremo Supremo. Eu acho que o Kevin gostaria desse nome. Ao invés de ser Eco Supremo, você devia se chamar Eco Supremo, Eco Supremo, não é? E é isso, né, galera? Mas assim, se um diretor for lá e dizer que eu serei híbrido, não funcionaria do mesmo jeito e tudo mais, pergunta pro Dereck ou pro Dunk, galera. Vamos lá, vamos fazer essa pergunta pra eles. Vamos lá no Twitter deles e perguntam se poderiam existir as Fusões Supremas. E Fusões Supremas é um tema bem legal, né? Um conteúdo bem da hora que eu posso trazer aqui pro canal, né? Tá mostrando aí na tela alguns exemplos de Fusões Supremas, que eu posso teorizar como é que seriam os poderes e tudo mais. Mas você tem que deixar muito like e comentar. Quero Fusão Suprema pra ontem. O que eu faço? Então, voltando para o Atômico X Supremo, já entendendo aí como é que funcionaria se pudesse as Fusões Supremas. Bem, no caso do Atômico X Supremo, a simulação poderia acontecer de uma maneira diferente. Como assim? Ó, vocês lembram, né, que pro Alien X Supremo acontecer, primeiramente o Sapselete já tem que concordar, já que o Alien X Supremo seria mais poderoso que um Sapselete. Pra isso acontecer, eu acredito que o Super Omnitrix, ele não aguentaria ter que criar todo um cenário ali, uma simulada, porque tem esse negócio muito cabuloso pra ele evoluir e teria que ter muitos, muitos anos, entendeu? Por causa que o Alien X, ele sim é um ser que pode viver mais tempo, né, até porque um bebê Sapseletecial demoraram os anos pra se desenvolver, entendeu? Então, no caso dele, nesse sentido, ele teria que vivenciar milhões ou mais, no caso dele, mais de milhões de anos pra evoluir. Então, eu acredito que o Supremo Omnitrix, talvez ele nem aguentasse fazer esse cenário. Então, o próprio Alien X, conversando Bélicos e Serena, e se o Sapseletecial concordasse, ele poderia usar os próprios poderes dele, a alteração de realidade dele, pra se auto-evoluir e virar o Alien X Supremo. Já no caso do Atômico X Supremo, ele poderia sim usar o seu Super Biomnitrix, até porque ele não seria mais poderoso nem que o Alien X normal, porque senão seria o mesmo caso, entendeu? Se o Atômico X Supremo fosse mais poderoso que o Alien X, quase que o Sapseletecial não iria concordar, entendeu? Então, o Atômico X Supremo, ele seria mais poderoso aí que o Atômico X, porém, também chegaria ao nível de ser monipotência do Alien X. Assim, em uma simulação do Pélicos e Serena possível, o Atômico X Supremo, ele poderia sim passar por uma simulação que ele teria que sobreviver e não que se auto-reproduzir, que nem do Alien X Supremo, já que ele pode viver por mais tempo, ou outras espécies como o Enormossauro, não, a gente tem que reproduzir. Já o Atômico X, por isso sim, sobreviver por várias milhares de anos até evoluir e chegar ao Atômico X Supremo. E como é que seriam os poderes dele aí? Bom, no caso, ele teria poderes como uma radiação cósmica nuclear, um negócio assim, bem mais cabuloso, entendeu? Que amplificaria os poderes do Atômico num nível cósmico maior do que do Atômico X e daria a ele uma facilidade maior, entendeu? De usar os seus poderes, usar uma alteração da realidade um pouco maior, ser mais forte, ser mais rápido, ser mais feroz, entendeu? Essa é a evolução que ele sofreria nesse pior cenário possível, entendeu? Então, concluindo aqui, o Atômico X Supremo seria assim, seria assim na teoria, levando em conta que ele não seria aí mais poderoso que o Alien X, porque ele não daria B.O., ele não iria concordar e tudo mais, entendeu? Então, esse aqui é o Atômico X Supremo. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau!